Tô no MD3, galera. Entrei no MD3 agora, eu vou tryhardar. O que eu jogo? Eu vou jogar com uma D-Card diferente, fui de Jinx agora. É que eu entrei no MD3, né, mano? Você acredita? Acredita. Tô confiante pra jogar com ela. Mano, eu tô na minha MD3 e eu pego Vayne, eu sou um doente na minha e tal. Não faço minha mulher jogar LOL e não necessitar LOL. Pô, velho, sei lá, tenta mostrar pra ela que é... Eu não tô de sede, eu tô de fervor, velho, vocês tão loucos. Tinha, conhece a Dani, vem, de novo aquela piada, aí você vai falar aqui, Dani, aí você vai falar... Quantos anos você tem? Se sim, quando? Quantos anos você tem? Se sim, quando? Eu tenho 26 anos. Sim. Quando? 4 de maio. Amor, seguinte, vou passar a tática aqui, tá? Só farma, porque a nossa aline é pra perder. Aí, não, calma, a nossa aline é pra perder. Só farma, é uma aline com o Lúcia. Ela me estuna e acabou, você não tem o que fazer. O Lúcia me estupra. A gente pegar a level 5, pode dar uns pouquizinhos, aí quando pegar a level 6... Entendeu? Tinha, mostra pra sua namorada. Cara, minha namorada tá fazendo stream, você quer ver ela? Você vai lá pra tweet.tv barra tichinha... É... Tweet.tv barra nickets. Ela tá fazendo stream dela, manda lá. Tá com sei lá quantos viewers, deixa eu ver aqui. Tá com 122 viewers, alguém pode ir lá, ó. Só pôr na tweet, lá, tweet.tv barra nickets. Ela tá fazendo sorteio de RP, tá fazendo um monte de coisa lá na stream dela. Quem quiser, vai lá e vai na stream dela também. Que a Nicole não tá fazendo stream? Ela tá fazendo stream nesse exato momento, ela ligou stream junto comigo. Como assim ela não tá fazendo stream? Meu Deus. Ah, ela tá fazendo pouco porque, sei lá. Bora aqui, bora. Salve. O cara é mó rastade. A gente tá carregada, você não pode ir pra mim, por favor, pra ficar com mulher. Não tem a gente ficar com ela também. Mô, para de gritar. Eu não mereço ficar ouvindo essas coisas. Vá, galera. Foco, força e fé. Ah, quem é que é a pedra além? Isso é muito KS, velho. Por cima dela. Dá um EQ nela, dá um EQ nela, dá um EQ nela. Não, não, tem um catapulta, calma. Catapulta vale mais que ela. Vai, vai, vai. Ai, viado. Ai, foi lento. Ai, morreu. Nossa, ai, ai, vagou. Ele não esperava o dano. O meu dano com o seu dano. Foi tipo, junto. A gente pegou ao mesmo tempo. Ai, ele não esperava. Ai, ele morreu. O gênio emocionado. Eu morri para algum mini. Eu ia dar cura. Eu vacilei. Eu tinha cura. Eu ia curar e continuar batendo. Só que aí eu... Ai, eu buguei. Eu sou uma bundanta cabeluda. Um cocô de pomba. Bem fedido. Desce do céu e cai na porta do seu carro. Ai, quando você vai abrir a maçaneta, você pega no cocô sem querer. Não que isso tenha acontecido comigo. Mano, meu cachorro está mordendo o meu pé de uma maneira. Parece que ele nunca mordeu antes. Minha meia não vai sair. Está puxando a minha meia. Sabe na pontinha do meu dedo? Tipo, a meia fosse parar na boca dele e ele fosse a noite mais feliz do mundo mordendo a minha meia. Por que eu não voltei? Morri. What? Ah, velho. Eu não sabia que não podia dar ponta. Achei que a gente ia trocar. Não podia não. A gente perdeu o feio. Porque eu achei que eu estava ultado. Achei que eu estava invisível. Mas eu não estava. Porque eu não te ultava. Eu voltei depois. Porque eu morri no carro. Mano, eu vou morrer pra ele. Dá, velho. Ele é muito forte, mano. Eu ganhei a troca do Lucian, mas... Não, 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 não. Vai. Bora, atrás da gente. Perdi a vida inteira. Não, 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 não. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Todo mundo bote, né, velho? Todo mundo bote, velho. Consigo jogar uma partida onde não fica 300 milhões de pessoas no bot. Ah, meu pai armado. Tô 0-3 já. Mano, tá um camp tão fedido no bot, velho. Morra, fica aqui. A gente tá pelo mato. A gente tá pela pontinha do mato. Que sabe que a gente tá aqui. Cuidado do coach dela. Olha, eu falei. Só preciso farmar. Não importa se eu tá 0-3, 0-30 e 10. Não importa se eu campar, velho. Não importa se eu morrer e tá farmada. Só isso. E eu tô farmado. O jogo já acabou, velho. O time tá mais perdido que batata doce em prato de... Quem não é fitness. Meu Deus, cara ainda chega na live e vê o tichinho é tipo 0-6. E os cara fala, esse é o caster do CBLO. Meu Deus. Batei. Não queria gastar meu flash. Mas tá bom, foi bom, foi bom. Foi bom, foi bom. Ao todo assim, foi bom. Strindon Rastad 2-6. Vocês são muito cusão, velho. Um cusão aqui nesse chat. Respeita, porra. O pato é vindo tão. Nossa, nossa. Olha, Eko. E? E? Carrega. Bota na bag, porra. Me leva na mochila. Mastery. Meu Deus do céu. Mastery me matou. Vai tomar no cus. Não tinha flash ainda, velho. Pra sair do mal fight, cara. Se eu tivesse batido no mal fight, eu tinha recuperado vida também. O mal fight tá de torno e meio. Mano, o mal fight tá com quatro itens, velho. Vamos lá, galera. Foco. Time, me carrega. Mastery, joga direito. Foco, foco, sem te lutar, sem te lutar. Foco, 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 sem te lutar. Foco, foco, sem te lutar. Vai, gente. Descendo pro dragão, a gente faz varão. Nossa, mano. O time tá perdido. Seria uma luta bem posicionada, velho. Só uma luta. Pra eu brilhar, velho. Cortaram? Nossa, cara. Vou ver se é fechado. Vamos, tá bom. Tá foda, velho. Eu achei que o último mal fight pra mim me pegar, tinha flash, tinha tudo pra sair. Mano, tipo, eu saí do último mal fight e perdi metade da vida, tá ligado? Deixa a ordem foi dada a farmar, hein. Mano, o último sussurro já sou uma Vayne, velho. Fazer o último sussurro é estranho. Já tem a espada do rei, já tem o dano do W. Fazer o último sussurro, mano. Pode ser que eu faça. Não, sou o Master E. Mano, a gente tem que divulgar o Master E pra split push, ele fazer essas paradas, e a gente tem que abusar do resto. Mal fight, mal fight. Certa, gente. Mano, eu não posso bater no mal fight. Ah, mas foder. Ó, joguei muito mal. Concordo, foi uma bosta. Pode nem me xingar no chat aí, não vou nem ler o chat agora. Quer dizer, tá me xingando se eu sou um nicho, mas eu sou meu. O bom de um jogador é reconhecer quando você é um nicho, eu sou meu nicho. Não adianta, velho, usar a espada, deixa eu deixar a bola, foda-se. O maluco tá mais tank que não sei o que, velho. Eu sou uma bosta nesse jogo, cara. Eu sou uma bosta, assim. Eu sou uma bosta. Eu sou uma bosta. Eu sou muito bom, cara. Meu Deus. Divino. Sem a EN eu fico macho, hein. Tô indo, tô indo. Ah, o Vigar tá aqui. Mata lá, mata lá. Não distundi isso de dele. Boa. O Vigar tava aqui, velho. O mal fight vem do meu turno e meio, velho. Eu fui seguir vocês também, velho. Eu tinha sido rápido o suficiente pra dar um flash do mal fight e tava certo, eu acho. Tá bom. Eu joguei muito mal. My bad. Joguei muito mal. Joguei muito mal. Eu sou uma derrota completamente desse jogo. Quando você joga mal, o que você tem que fazer? Assumir. A derrota. Do mundo do seu time. Então, eu assumo a derrota do meu time. Tá me reportando? Tô me reportando?